No vídeo gravado na porta de uma escola, três rapazes aparecem agredindo uma pessoa. O homem trabalha na coleta de lixo. O caminhão estava parado no momento das agressões. Repare que um colega dele observa tudo sem fazer nada. Os jovens não perdoam. Perseguem a vítima que tenta se defender como pode. A confusão aconteceu aqui, nesse canteiro central. Era a saída da escola, por volta de meio dia, quando os alunos e alguns outros adolescentes permaneciam aqui. O caminhão do lixo parou naquele local. Eles zombavam da profissão dos rapazes. Não foi a primeira vez, mas um deles não aceitou a brincadeira. Veio até aqui, tirou satisfações e começou toda a confusão. Um dos alunos disse que viu como tudo aconteceu. Foi um comentário que eu escutei. Falei, vai cheiroso. Aí ele se sentiu ofendido, pegou e se defendeu. Repare que enquanto os adolescentes agridem o homem, outros gravam as cenas e incentivam os ataques. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Mas nem todos os alunos da escola aprovam a atitude dos estudantes. Os alunos que estavam errados, começaram a questão de bullying. Foi isso. Foi exagero. Foi exagero, muito. Eu acho isso coisa de moleque, de criança, gente, que não tem seriosidade por um homem que está trabalhando para botar comida dentro de casa. Eles têm que ver que eles são seres humanos também, né? Só porque ele é catador de lixo, que vão bater no homem. Todo mundo tem uma chuva! Não tô falando! Não sei! Não sei! O que é isso?